Pra você Já cansei de viver É, nós estamos ouvindo aí Vendo imagens, uma foto Um dos maiores ídolos populares que o Brasil já teve Eu acompanhei a ascensão desse grande artista, desse grande cantor popular Que foi o Paulo Sérgio O Brasil inteiro ainda lembra com todo o amor do mundo A carreira maravilhosa que foi desse menino Um menino simples, um menino humilde Que alcançou o espíncaro da glória Que alcançou o maior sucesso popular que um cantor pode ter no Brasil Eu queria ter uma outra imagem Onde está ele e o Roberto Carlos Na, na, já passamos, né? Já, na capa de uma revista Entre muitas, milhares que eles estiveram juntos Eu sou testemunha de que foi o Paulo Sérgio E logo depois o Antônio Marques Mas o Paulo Sérgio muito mais O único artista brasileiro na época A disputar com o Roberto Carlos Assim, a primazia de ser o primeiro no coração das fãs do Brasil Era uma luta, né? Será que é o Paulo Sérgio? Será que é o Roberto Carlos? Mas os dois conquistaram o Brasil E hoje eu quero fazer uma homenagem Uma lembrança neste bloco do meu programa Eu quero mostrar um pouquinho do Paulo Sérgio Mas um pouquinho vivo do Paulo Sérgio E queria que o Brasil As fãs desse menino querido Que a voz está nos nossos ouvidos No nosso coração até hoje Queria que conhecessem um pouco Daquele que é o seu herdeiro Herdeiro vocal Porque também canta Herdeiro artístico Porque também assume o palco Queria que o Brasil recebesse com carinho E com amor Com aplauso O filho do Paulo Sérgio Rodrigo O filho do grande cantor popular Que hoje nós homenageamos Carinho, Rodrigo É com carinho que a família Carinho, deixa eu ir até aí Porque nós tínhamos preparado O Rodrigo já vem carinho imenso Em te receber, Rodrigo Obrigadão, é um carinho Estou com um prazer muito grande Estar aqui no seu programa E de muitos comentários De minha mãe Dizendo a amizade de você, meu pai Vocês todos Amizade com ela também Um prazer enorme estar aqui com vocês E a alegria é nossa E tenha certeza de que a família brasileira Que amava teu pai Que ama até hoje Que curtiu suas canções Que se emocionou Que namorou Que casou Né? Tá emocionado De ver teu rosto Parecido Lembrando teu pai Mas que você segue ainda Segue a trilha Com muito carinho Com muito amor E com muita força Mas eu quero agora Vambora matar a saudade dele Com uma canção que ele deixou Linda Eu queria que você ficasse Com teu filho aqui Ele vai cantar E você no palco Junto com ele Né? Pra gente matar Uma canção que ele gravou Né? O Rodrigo ainda pequenininho Com o Paulo Sérgio Vamos matar a saudade, Brasil Paulo Sérgio E Rodrigo, seu filho Com a mamãe Raquel E a canção Meu filho Vamos lá, Brasil Saudade Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja Eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso Seu sorriso Faz de tudo eu esquecer Com o peito cheio de saudade Relembro os bons momentos que você me deu Não consigo esquecer Não consigo esquecer o dia Que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço Onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho Seu rosto está Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vão levar comigo Tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja Eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso Faz de tudo eu esquecer Papai, eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço Onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho O seu rosto está Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo Tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja Eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso Faz de tudo eu esquecer Pois eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço Onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho O seu rosto está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja Eu rezo por você